Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o FL, né, rapaziada? Que pra muitos é o assunto do momento, né, galera? É a grande expectativa de algo de futebol que vai sair nesse ano de 2022, sim, galera. E vamos falar um pouquinho sobre algumas novidades sobre ele, que algumas dúvidas que as pessoas têm muito sobre esse jogo, tá ligado? Porque apesar de muitas informações já terem saído, Algumas dúvidas que parecem bem pertinentes ainda estão sem resposta, né, rapaziada? E também algumas novidades que saíram nesse último final de semana. E também vamos falar sobre a concorrência que esse jogo pode apresentar no mercado. E é a ameaça, ameaça para PS e futebol e FIFA, tá, rapaziada? Eu acho que, na minha opinião, mano, já não tem dúvida nenhuma que esse jogo já deve superar o FL na primeira semana de lançamento. Mas agora o FIFA que é a grande dúvida, é a grande questão, né, rapaziada? Então, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PS, FIFA e o FL. Você vai conferir todas as novidades aqui no canal. Lembrando também que esse vídeo é um patrocínio da OneFoot, mas se você não tem os melhores aplicativos de futebol dedicados a futebol da atualidade, cara, você está perdendo tempo, mano. Já começaram, sim, os campeonatos estaduais de todo o país, inclusive alguns times grandes estão dando aquelas pequenas vaciladas, inclusive o meu São Paulo, né, mano? O começo não foi muito legal, mas toda a minha esperança de melhor estar lá no OneFoot, porque a todo momento eu estou lá atualizando, ver se tem notícia nova, ver se chega algum reforço novo no meu tricolor, ver se tem algum sinal de melhora, e você também pode fazer isso, cara. Você pode acompanhar todas as notícias do seu time do coração, acompanhar todas as partidas lance a lance em tempo real, e também todas as notícias quanto ao mercado de transferência e tudo o que se diz a propósito de futebol e em times de futebol como o time que você torce, por exemplo. Sem falar que não só se limita ao Campeonato Brasileiro ou aos campeonatos estaduais aqui do Brasil, mas você também pode acompanhar todas as notícias do mundo afora. Sim, tem notícias que estão pipocando sobre Premier League, sobre o Manchester United, que vocês já até ouviram, né, cara? Se você tinha um ano futebol, você já viu ela no momento exato. Então, cara, baixe o ano futebol, porque você pode acompanhar lance a lance de partidas em tempo real, todas as notícias de mercado da bola, escândalos do futebol, tudo está lá no momento exato, e também partidas ao vivo, na palma da sua mão dos principais torneios europeus do mundo. Então, cara, se você não tem um futebol, baixe aqui no primeiro link na descrição, aproveita a oportunidade, só está aqui a dedada no primeiro link na descrição, que você já cai, já é redirecionado para a página e já faz o download de graça e agora mesmo, tá, rapaziada? Então, vamos lá falar do UFL, que é a grande dúvida da rapaziada. Mano, só queria falar também para você, que você curte live, quer ganhar prêmios, quer ganhar um Pix de 100, 50, 10 reais de qualquer valor, me segue aqui na Boia, tá, rapaziada? Aqui no primeiro link na descrição eu faço lives na Boia, vocês lá concorrem a Pix de todos os valores, você pode ganhar divas, pode ganhar gift cards, pode ganhar uma cópia do FIFA, do PES, só me acompanhando lá, tá, rapaziada? É de graça, mano. Você me acompanha lá e pode trocar todos os pontos que vocês conseguem assistir na live na lojinha. Então, me segue na Boia aqui, sem falar também que vocês vão curtir demais as lives na joga PES, jogamos FIFA, jogamos tudo que é jogo, tá, rapaziada? E também o UFL, quando eu lançar eu vou trazer ele com exclusividade lá na Boia. Então, me segue lá, tá aqui no link na descrição. E vamos lá, sem perder tempo para o vídeo, tá, rapaziada? São avisos que eu tenho que dar de extrema importância. Desculpa esse tom em algum tempo do vídeo, mas eu preciso falar sobre eles. Agora vamos sem perder tempo falar de UFL, né, rapaziada? Porque tem muitas dúvidas que algumas pessoas ainda têm acerca do jogo. E hoje saiu alguma informação que eu achei bem legal, tá ligado? Porque a gente só tá vendo o jogo basicamente tendo atenção aqui no Brasil também, né? Tá tendo aquela devida atenção aqui para o público brasileiro, mas estamos vendo só parceiros lá da Europa, tá ligado? Embaixadores europeus, tem o Firmino de brasileiro também, mas que joga no Liverpool. E eu estive bem pensando, bom, será que eles vão preparar algum conteúdo para o Brasil, seja de times brasileiros, comentarista brasileiro? E sim, hoje foi confirmado que teremos uma narração BR brasileira para o UFL, tá, rapaziada? Não foi revelado o nome do narrador e do comentarista que estarão à frente da narração brasileira dentro do jogo, mas foi confirmado, sim, senhor, cara. Eu espero muito que seja um narrador já conhecido, nomeado, que todos nós já conhecemos ele de transmissões de TV, do YouTube, de qualquer lugar. Pode ser que eles peguem também um narrador fictício, por exemplo, que nem alguns jogos fazem. Coloca a narração brasileira, só que não necessariamente é de um narrador famoso, tá ligado? É uma voz ali que a gente não conhece, tá ligado? Mas é uma voz que está ali presente para narrar o jogo. Às vezes acontece também, como, se eu não me engano, o jogo que tinha, se eu não me engano, era o UFC ou era o Fórmula 1, né, rapaziada? Que tinha a narração brasileira, mas era de um narrador não conhecido, tá ligado? Era só uma voz brasileira que ficava ali narrando o jogo. Também pode ser, vai ser legal isso acontecer, mas eu quero muito que seja um narrador brasileiro famoso. Vai ser bem legal isso acontecer, né, rapaziada? Quem você sugere? Quem você acha que vai ser? Cara, deixa aqui nos comentários que eu quero muito. Estou muito na expectativa para ver quem vai ser esse narrador brasileiro. Lembrando algumas dúvidas muito que a rapaziada tem e muito, tá, rapaziada? Sim, o jogo será free to play, será gratuito. Para muitas pessoas, ele será um concorrente mais do eFootball do que para o FIFA, né, galera? Porque o FIFA é um outro cenário, é um jogo de futebol da mesma categoria, mas é um jogo pago, é um jogo que explora outros mercados. O FL já vem mais para ser um concorrente do eFootball, né, rapaziada? Porque acredito que também será um jogo contínuo, é um jogo que será free to play, que não explorará os modos offline, tá, rapaziada? Tem alguns rumores falando que pode vir um modo carreira treinador, tá ligado? Mas a princípio foi dito por eles que não será explorado os modos offline do jogo, então sim, será um jogo que irá explorar exclusivamente, pelo menos nesse começo, os modos online. Então vem sim um jogo para competir de frente com o eFootball e eu acho que, na minha opinião, já vai superar o eFootball, tá ligado? Porque é muito difícil imaginar que o FL vem para ser pior que o eFootball. Não, isso aí não passa nem na cabeça, nem dos criadores, nem de qualquer fã, porque, cara, superar o eFootball no quesito tosquice é impossível, tá ligado? É impossível isso acontecer. Então eu acho sim que vem para superar já o eFootball logo no começo, é um concorrente para o eFootball, então se realmente vir e apresentar tudo o que o eFootball prometeu, mas não ofereceu, prometeu, mas não trouxe para a comunidade, eu acho sim que vai ter um grande espaço no coração da comunidade, né, rapaziada? Porque o eFootball veio com uma proposta inovadora de ser um jogo free to play, acabou sendo um grande fracasso e se o FL vir com a mesma proposta e de fato ser um jogo que entregará tudo o que está prometendo, um jogo novo, um jogo bom, um jogo legal, divertido, eu acho sim que vai cair nas graças da comunidade, tá, rapaziada? Então, mano, é basicamente isso, eu quero muito esperar falar sobre novos parceiros, sobre novos licenciamentos, novos parceiros serão anunciados em breve, muito se fala sobre algumas equipes, ainda não tivemos nada que indicasse, pelo menos, algum estádio brasileiro no trailer, naquela trailer de gameplay, algum estádio brasileiro aparecendo, alguma equipe brasileira aparecendo, ainda nada foi dito sobre o Brasil em si, tá ligado? Teremos conteúdos, times brasileiros, sim, devemos ter muitas ligas presentes, é claro que não muitas, todas elas presentes, até porque o jogo está no seu começo, apesar de ser um jogo free to play, eu sempre falei para vocês que um jogo free to play nunca tem o mesmo investimento que um jogo que vai vir custando 300, 450 reais, como é o caso do FIFA, então eu não acho que terá muitos licenciamentos já nesse lançamento, já chegará com muitas ligas licenciadas, até porque vale se lembrar que muitas ligas estão exclusivas tanto do eFootball quanto do FIFA, então isso limitará bastante as ligas que poderão estar aparecendo no jogo, pode ser que venha com algumas equipes soltas, pode ser que não venha com a presença das ligas, esse é um dos questionamentos que ainda requer resposta, que as pessoas ainda estão em busca de uma resposta, né rapaziada, porque algumas equipes soltas já foram anunciadas, já foram confirmadas parcerias premium, que são essas equipes que não tem parceria com os rivais, tá ligado, isso é natural de acontecer, mas ainda nada foi dito sobre as ligas completas, isso também é uma grande dúvida das pessoas, eles já falaram que terá, o único modo offline que terá a princípio é o modo partida rápida, offline que você puderá jogar com o seu amigo, tá ligado, na sua casa, não terá partida rápida online, coisa do tipo, é o modo offline só terá isso a princípio, tá, não terá modo carreira, essas coisas, tá ligado, modo carreira jogador, terá partida offline, então isso me faz acreditar que sim, devemos ter muitas equipes, é claro que eu, como falei pra vocês, eu já acredito na possibilidade de aparecer ligas completas já nesse começo, tá ligado, sim, a gameplay também foi dita por eles que promete ser um simulador de futebol por realmente retratar a realidade, mas eu não acredito que será um simulador de futebol tanto assim, entendeu, eu acho sim que o FL vem pra não ser um simulador de futebol, mas sei lá, cara, pra apresentar um jogo de futebol um pouco mais, eu não sei qual o termo utilizar, mas falam em sentido de cartunesco, não nesse sentido, tá ligado, mas não pra ser uma proposta bem realista, mas pra ser mais divertida, exatamente por ser um free to play, levando muito em consideração os jogos, como Fortnite, que são jogos gratuitos que promovem mais a diversão do que o realismo, não tô falando que vai ser a mesma categoria que os gráficos fossem mesmo do Fortnite, mas só tô dando um exemplo pra vocês, né rapaziada, até porque quem paga pra jogar 300 reais por mês e tem todas as equipes a presentes, como a casa do FIFA, que tem o modo carreira, que gosta muito de se passar por um treinador real, que tem o modo carreira jogador, o mínimo que ele quer é sim ter uma partida realista, pra poder retratar uma partida realista, conceito e ideia, tá ligado, que eu não sei se vai ser também adotado para o FL, já que é um jogo que vem com um estilo de jogo, um estilo de ideia completamente diferente do FIFA. Ele vem com um modo parecido com o T, também foi dito, tá rapaziada, ele vem com um modo parecido com o Ultimate Team, que é o que acontece, né rapaziada, eu queria muito que algum jogo de futebol apresentasse um modo inovador, até porque o Ultimate Team tem desde o FIFA 12 e o FIFA 13, se eu não me engano, e a Konami também tentou explorar esse modo, mas também colocou um modo muito parecido com o T, que foi o MyClub, é um modo muito parecido com o T, tentou colocar algo únicos e também colocou coisas que ficam mais parecidas ainda com o T, como é a presença dos packs, das cartinhas e tudo mais. Eu queria muito que uma empresa de futebol pudesse sim, sei lá, explorar algo um pouco mais inovador, um modo online que sai um pouco da casinha, né rapaziada. Foi dito sim por algumas fontes que pode ter um modo parecido com o T, tá ligado? Eu queria muito que fosse um modo um pouco mais diferenciado, até porque, cara, quando se fala de futebol, podemos ter algo muito além do que apenas cartinhas, e vocês abram packs, conseguem cartinhas, joguem, montem a sua equipe, joguem online. Eu acho que pode ir muito mais além do que isso, né rapaziada, mas pelo próprio trailer que vimos e pelo que foi dito, o modo sim principal, o carro-chefe do jogo sim, deve ser o modo bem parecido com o T, né rapaziada. O vídeo de hoje já tá ficando longo, 10 minutos, tem muito mais informações pra trazer, eu devo trazer nos próximos vídeos, tá rapaziada. Então lembrando, mano, poder deixar aquele seu like, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados ao FL, FIFA, PES, sobretudo. Então se inscreve aqui, rapaziada, eu vou ficando por aqui, até a próxima e... Falou!